O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Xuxa diz que Sasha e Bruna Marquezine são muito bagunceiras. Hoje é dia de TBT e o tema é músicas de novela. São Paulo vai trabalhar de bicicleta e viraliza na web. São Paulo ganha o vituano e agora vai ter que encarar o Palmeiras. Papa proíbe fiéis e beijar a sua mão para não espalhar germes. Corinthians sofre e vai para a disputa de pênaltis, mas consegue passar e pega o santo. Momo é assassinada pelo seu próprio criador. Hoje tem fuçada na rede pro encrenca com ele, Falcão Mitusserense. Quem não faz? Toma! Agora é hora de cerveja burguesa. Um churrascão tocando uma música gostosa, um rock'n'roll gostoso, hein? Mas fala aí, ave maria, encontrar a galera, fazer um happy hour no trabalho, um jantar com a família. Seja qual for o seu estilo, o momento, a cerveja que combina com tudo é a burguesa. Não conhece? Experimenta a burguesa. Você acha ela no Extra da Moca e no Carrefour na tua pé. Beba com moderação, mas beba uma burguesa. Negão, o que é que temos de prêmio hoje? Temos aqui, ó, um par de ingressos pra ver de camarote o jogão São Paulo 2, Palmeiras 0, que vai rolar sábado no Murumbi, às 18 horas. Então o cara vai poder assistir lá no camarote, no camarote Stadion, o jogão. Qual é o resultado aí que você falou? Você vai no jogo, Negão? Você vai no jogo? Eu não percebi. Vai ser corrido, né? Vai sair de Diadema pra ir dentro do Murumbi. É quatro horas o jogo? Não, é às seis. É às seis horas. Mas o Diadema é caminho, você pega com o PC, ele está rapidinho no Murumbi. É do lado. Dá tempo disso, hein? Vamos tentar, então. Vai lá pra você voltar triste. Então é no Instagram, tá valendo, São Paulo 2, Palmeiras 0, sábado agora, no Murumbi, no camarote Stadion. Resultado no final do programa. Por que você tá rindo? Não, por causa do camarote. Você já viu o histórico São Paulo e Palmeiras matar massa? Camarote. Quem não conseguir, camarotestadion.com.br. Pronto, fechado. Vai ser um jogão mesmo, porque a gente vai ser um jogão. Vai ser, o cara não vem nunca, agora resolveu vir em dois dias. Primeiro ele mandou uma mensagem hoje. Primeiro ele mandou uma mensagem hoje. Bota o fone no Falcão, ele não pode pôr o fone. Vai desmaixar o cabelo. Vai arrumar. Agora ele é de cearense, agora não pode usar a cabeça, ele vai estragar o fone. Ele vai ter que usar, a gente trouxe o fone só pra ele. Arruma, nega, ajuda ele, ele não sabe pôr. Ele tá tão metido, velho. Não é que ele não sabe, é que a cabeça é de cearense, não cabe esse fone, velho. É que não é todo o fone que cabe em cabeça de cearense, não. Em cabeça de cearense é história fônica, entendeu? É história fônica. Falcão, você veio ontem, trouxe o seu amigo, o Raul, 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 Raul. Gente boa pra caramba, inteligente, né bicho? É, o Cabo é do bom. Cabo é do bom, né meu? Ele é esperto mesmo. Ele já fez um monte de coisa legal, fiquei ouvindo depois do resto que vocês fizeram aqui. Pô, o cara é... Não, ele já fez muita coisa boa. O cara tá sendo bem cotado aí no cinema nacional, os caras de ponta aí. É isso aí. Já tá rico ele, Falcão, ou não dá cinema brasileiro, não dá dinheiro pra ninguém? Nem pro ator, nem pro diretor? Não, pro diretor pode dar 100 que dê, mas pro ator, rapaz, é de lascar, não dá nada. É de lascar, né? Ele não tá rico, mas não corre mais atrás de patrocínio, não. É. É verdade. É que os filmes dele fizeram só isso. Ele conquistou isso aí. Ele merece isso, né? É. É muito louco. Aí ele veio e falou, amanhã tô aí. Foi, Ricadinho? Falcão. Falcão. Amanhã tô aí. Aí no meio da tarde, desfalou. Desfalou. Não, o que é isso? Aí, você falou, vou fazer não sei o quê. Vou fazer o Game of Thrones. Vou fazer o Game of Thrones. Que história é essa que você ia fazer o Game of Thrones? Não, é porque o trono, um dos tronos... Você ia ser um anão? Tá, tá lá no Ceará. Dá pra cortar ele em três, depois não é anão. Cheio de espada, cheio de corralhada. Tô até com medo de sentar naquilo, mas vamos lá pro mundo dele. Hã? Quantos tronos do... Sete. Tem sete tronos espalhados e um tá no Ceará. A produtora oficial lá... Explica direito, então. Explica aí. O dono lá do Game of Thrones lá que faz o negócio... A Itbeu. A Itbeu. Esses caras aí. Fizeram sete tronos, representando os sete continentes, espalharam um, cara, pá, pá, pá. E pro Brasil veio um e tá lá no Ceará. E eu soube que a praia que eu frequento, eles souberam que eu andava lá e pá. Aí, quem é o maior presente da praia? Qual é o nome da praia, Falcão? Praia das Fontes. A Praia das Fontes? Sensacional. Quem é o dono da Praia das Fontes? Falcão. Falcão. Quem vai ser o primeiro chifrudo a sentar no trono? O Falcão. O Falcão. Então mais, não ia dizer não, mas o Denis me provocou. Vou fazer um trono só de chifre. Vamos falar no mesmo lugar. Chifre of tronos. E daí você ia fazer isso hoje, é isso? Ia fazer hoje, mas especialmente por causa do quem não faz. Toma, eu não fui, vou só amanhã. Mas é mentira. Mas é mentira. Era mentira. Charlatão. Deve ter perdido o bolo. É verdade, eu pedi porque os caras, eu até implorei, eles deixaram eu ficar aqui hoje. Entendi. Muito obrigado, Falcão. O Falcão tá com a roupa daquelas que você já sabe como é. E agora ele trouxe um negócio que é um problema, como é que é, Falcão? Não pode encostar perto, não chega perto. Quando a pessoa é corna, encosta na pessoa, acende o paletó. É todo de corna, mas eu diminui a sensibilidade, só acende se eu tocar no cara. Eita! Olha, ele quase acendeu. Demorou, mas acendeu. Eu não sabia, mas agora sabia. Demorou, mas acendeu. Rápido, cara, um chifre meio escamoteado dele. Precisa descobrir melhor, né? Falhou no fio térmico. Soluções em câmbio. Vai viajar, viagem internacional. É com a Confidência Câmbio. Tem o Cash Passaporte Mastercard Platino lá, que é um cartão pré-pago internacional. E olha só, você faz saques em caixas eletrônicos ao redor do mundo. Você acompanha o seu saldo, o extrato. Além de carregar quando precisar, direto pelo aplicativo da Confidência Câmbio, de onde tiver. E o melhor de tudo, não tem anuidade como um cartão de crédito comum. É só carregar e começar a usar. Para saber mais sobre todas as novidades da Confidência Câmbio, é só seguir os caras no Instagram. Arroba Confidência Câmbio. Ou visita o site, que é ConfidênciaCâmbio.com.br. Vai viajar, já sabe. Moeda estrangeira é na Confidência Câmbio. Negão, me dê os resultados dos jogos de ontem, por favor. Ontem os outros jogos da quarta de final do Campeonato Paulista, né? Certo. Então o Ituano perdeu em casa para o São Paulo. O São Paulo foi o único time 100% nessa fase. Que ganhou os dois jogos. Que ganhou lá. Agora vai, hein? Agora vai. Jogou direitinho ou foi um lixo? Não, jogou para o Gasto. Ficou ali no começo a quadro esperando o Ituano. Aí depois achou um golzinho bacana. Mas dependendo dos moleques. De novo, né? De novo. O Antony virou a jogada lá para o Pablo, que achou o Liseiro no meio da área. O Pablo vai fazer gol ou ele vai virar um Borja? Ele não é um centroavante, um nove, na verdade. Ele é mais Dudu? Ele é um segundo atacante, mas não em time que joga com os caras abertos. Não é esse, Pablo. Não é esse. Esse aí é cantor. Ele pode fazer uma boa dupla com o Pato. Com o Pato. Vai fazer? O Pablo Vittar ou o Pablo... Ah, e quem você quiser, Ricardo. O Pato é muito bom caralho. O Pato é muito bom caralho. Ah, nos pênaltis não, né? Mas no jogo, fora de casa, ficou lá. Foi nos pênaltis. Foi na Bacia das Almas, Ricardinho. O Corinthians jogou bem. Não foi assim como o Ângelo falou, não. Como é que foi, então? Então, dá a sua versão, Ricardinho. Já que o... Dá a sua versão dos passos. Antes da minha versão, já que ele ficou se gambando, que o São Paulo foi o único que... Gambando demais. Que o São Paulo foi o único que ganhou todos os jogos, o Corinthians foi o único que não ganhou nenhum. O Corinthians não ganhou nenhum, né? E se classificou. Mas o Corinthians não jogou mal, não. É que o Ferroviária é um time bem arrumadinho. O Corinthians jogou direitinho. Teve até gol anulado. Tava impedido mesmo. Mas o Corinthians teve várias chances de gol. É claro que daí a Ferroviária fez um gol lá, mas não foi a Ferroviária. Quem fez foi o Manuel. E daí empatou o jogo lá e jogou a pena. A maior coleção do ano já começou. Tá todo mundo colecionando na Escola do Kim. O que que é? O álbum de figurinhas. Qual o álbum? O da Comembol Copa América 2019 da Panini. Tá todo mundo se preparando. Exclusiva com as melhores jogadas. Eu tô te falando do Brasil e do mundo. Tem a seleção do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Qatar e muito mais. Doze times nesse álbum incrível. Tem também a versão luxo, capa dura. Isso é legal. Esse torneio que vai ter agora, quem é que você falou aí agora? Como chama mesmo? Esse aí que você falou do álbum. Não fala, pô. Deixa ele se matar. Eu ia falar Copa do Brasil, mas é Copa América. É tipo uma Copa do mundo pequena. É uma semicopa. É aqui das Américas. Então, e aí os times todos têm as... Agora confirmaram que o Messi vai jogar. É isso aí. O Messi falou que vai vir jogar aqui no Brasil. Vai vir jogar no Brasil. Vai ser... Tem que ter o álbum pra se preparar. Você tá de brincadeira. Vai ser demais. Novo álbum oficial da Comembol, Copa América 2019. Emoção que fala mais alto. Disponível nas melhores lojas, bancas e lojapanini.com.br. Já é sucesso com a molecada. E eu já tô lá. A mesa da sala tá... Só ficaria da cozinha. Botei na sala. É o Messi pro lado, nem mais pro outro. Tá de brincadeira, meu. Suave, loucura. Fala, Ricardinho. O Ângelo falou dos resultados de ontem. E isso já tem os próximos confrontos, né? Agora o São Paulo encara o Palmeiras. E o Corinthians encara o Santos. Já tem até os dias dos jogos, né? No sábado, às 18 horas, é o que a gente tá dando de prêmio. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E o jogo da volta... Se não chover, né? E o jogo da volta... Se chover, a gente tem que prosseguir pra quem burra. Tem. Mas acabou. Se de graça, não. Se de graça, não. Se de graça, não. Você podia trabalhar com o Morumbi, né, Daniel? O jogo da volta é domingo no Allianz Parque, às 16 horas, na semana que vem. Pô, podia ser no sábado pra eu poder ver, né? O jogo do Corinthians e Santos vai ser o primeiro jogo domingo, aqui no Itaquerão, às 16 horas, jogo da televisão. E o segundo, polêmica, vai ser na segunda-feira que vem. Às 20 horas, aqui no Pacaembu, com o mando do Santos. O que que é isso? Vai ganhar dinheiro? É o prazer, assistir o jogo do Juventus, lá na rua Javaria. Só tomando uma cerveja, é assim. A gente precisa marcar mesmo. É bom, né? É bom, Jogar. É muito bom, rapaz. Tem uma chuascaria de um searense amigo meu bem em frente, rapaz. Tem uma carne de bode, bem assadinha. Não, tem a espirraria Juventus de um lado. Exato. E lá dentro. Lá dentro é Canoli e do lado tem a São Pedro, que tem uma pizza de Moussara, a melhor pizza de Moussara do mundo. É da São Pedro. O Denis por ali não vai pedir foto pra ele não. Ah, ninguém lembra dessa historinha. É o Denis. Vocês dormem juntos aí. O Denis foi nessa pizzaria lá na... Na Moca. E aí uma pessoa chegou e falou assim, ah, posso tirar uma foto de você? Não, eu tô comendo aqui, não me enche o saco. Não foi isso. Primeiro que não foi isso. Conta mentira direito. Eu posso recontar a mentira? Pode, conta. Eu, que não era eu, tava lá. Mentira. O cara veio tirar uma foto comigo que não era eu. Mentira. E aí eu falei, vou tirar uma foto. Espera um pouco. Deixei o cara cozinhando lá que não era eu. E aí cozinhou, na hora que o cara falou, e aí? Fala também, agora não vou tirar que eu tô comendo. Mentira. Só que não era eu, cacete. Era um outro cara. Era um outro cara que é tão bonito quanto eu. Ah, pronto. Era o marido da Luísa. Era o marido da Luísa Posta. Era o marido da Luísa Posta. Por que a Joelma virou piada? Porque ela fez uma boneca dela. Pai, lançaram uma boneca dela. Só que a boneca dela é muito feia. É tudo torta. Parece aquelas estátuas. Ela é bonita? Parece aquelas estátuas lá. Só que não. A Joelma é bonita. A Joelma é bonita pra caramba. Deixa eu falar. A Joelma é uma mulher muito bem cuidada. Eu acho ela bonita também. Eu acho ela uma mulher alinhada. Pode não ser pro seu gosto refinado, Tatola. Nem pro seu gosto mais duvidoso, Ângelo. Duvidoso. Porque você acha a Joelma bonita? Eu acho ela uma mulher bonita. Então tira no Jockey Posta. Fica pra você. É, eu fico assim. Não é brincadeira, é ela. Seu João é um chão rio. Tá de brincadeira. A Luana Piovani vai ter autobiografia ou biografia não autorizada? Não vai ter nenhum nem outro. Mas o Léo Dias disse que quer fazer uma biografia não autorizada dela. Como ele fez a Dami Itagora, ele tá lançando aí, sei lá, semana que vem. É verdade que ele vem aqui? Vem aqui semana que vem. Não acredito. O Léo Dias falou que vem? Falou dia 5. Na outra semana. É, na outra? É, na próxima. Semana que vem. É, semana que vem, caramba. Semana que vem? É, dia 5 já é. Ó, semana que vem. Olha o seu pagamento aí. Não deixa eu te pagar essa semana. Não, 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 não. Deixa eu te pagar essa semana. Não, 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 não. Então, e aí ele falou que queria fazer muito uma biografia não autorizada da Luana Piovani. Na verdade, esse negócio de não autorizada é pra ele contar algumas coisas que a pessoa conta pra ele. Ah. Ele fala que não é autorizada pra pessoa não ficar ruim. Entendi. Então é uma pessoa que fala, não, eu transei com não sei quem, bati não sei quem, mas fala que não é autorizada porque aí foi de conta que não fui eu que falei. Você tá querendo dizer que ele mente que isso aí, que ele é autorizado e ele fala que não é? Não, não é autorizada. Ele sabe de histórias. De histórias. Por exemplo. Você pergunta pra ele semana que vem, Ricardo. Vou perguntar. Se fosse fazer uma biografia não autorizada do Falcão. Sim. Como seria o Falcão no Cabaré? Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. A música é, Falcão. Desça daí, chifro, do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi andas pra voar. É boa essa música. Essa história aconteceu, eu conheci a história. O cara tá em cima da torre de televisão lá no Ceará. Essa é da música? Sim, ele ia pular, a mulher dele chegou e ele dizendo que ia pular porque tinha... Se duvar o chifro. Aí a mulher falou isso. Desça, eu pudei, foi um par de chifro, não foi um par de asas, não. É verdade, isso é verdade. Estada virídica? É, é, faz tempo. São mais de 20 anos que aconteceu, agora eu quero ferrar a música. Gui, cara, fala aí, que é a traição. Já que vocês estão falando de história de corno, tem uma história de corno muito legal lá em Canoa Quebrada, no Ceará, que tinha um muro, que chamava o Muro dos Cornos. Então sempre que alguém descobria... É tipo o Muro da Lamentação. É, se alguém descobria que o cara tinha sido chifrado, as pessoas iam lá e pichavam o nome dele. Então tem assim, e lá é uma população pequena. Tem o nome da cidade inteira. Dois mil habitantes. Então quando aparecia o nome lá, era uma festa na cidade. Tem nome novo lá. Os caras fizeram tanta campanha pra acabar com aquilo, porque aquilo acabou com o casamento, né? E aí tiraram o muro e não existe mais. E se alguém é o corno, alguém pegou a moeda do corno, né? É, mas o marido da corno. Mas eles não colocavam o nome de quem pegou. Então, mas é isso. Em dois mil é fácil. A gente descobri quem pegou. Imagina com a cidade de dois mil habitantes. Descobre fácil. O barulho frita, hein? Se fosse em São Paulo, ia passear da Muralha da China. A ideia é sensacional. É uma Páscoa boa, é Páscoa recheada de economia no Atacadão. Tá assim de oferta pra você sair no núcleo? É ou não é, Denis? É, tá tolo. Ela tem de ovo de Páscoa, caixa de bombom, de barra de chocolate até coco ralado e cobertura das melhores marcas, como Nestlé, Garota e Lacta. É isso aí, Páscoa, que tem tudo pro seu negócio, é do Atacadão. É isso que é parceirão, não é não, tá tolo? É isso aí, vai pro Atacadão. O lugar de comprar barato, Ricardinho. Pera, você chama Ricardinho? O lugar de, vou repetir o finalzinho. O lugar de comprar barato, Ricardinho. E o Papa? Tem uma mensagem aqui do Jack, do Jardim Bonfilioli. Fala o seguinte, boa noite, seus decréptos. Quero saber da promoção de assistir o filme do Falcão com vocês. Que história é essa? Vocês não estavam aqui, vocês já tinham saído. Mas a gente ouviu. A gente inventou a promoção. Nós vamos na semana que vem, quinta-feira, assistir o filme Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. E vamos sortear dois ouvintes com acompanhante. E vamos convocar todo mundo pra ir com a gente no cinema. É isso aí. Vamos botar uma sala pra... Falei com o Raul, daí hoje ele disse que vem especialmente pra Ciarapá. Na próxima quinta. Onde vai ser que cinema? Já tá definido. Vamos escolher o cinema próximo. A gente não sabe onde tá passando. Então ele tá perguntando como é que faz pra participar. Espera, no começo da semana grande, a semana você vai saber. Ah, que legal. Vai ser divertido isso aí. É quinta que vem. É isso aí. Vai estranho. Ai, que delícia. Todo mundo vai ter que sentar na frente do Falcão, né? Carlos Alberto brigou com o Silvio Santos. Brigou, falou que foi muitos anos atrás. Ah, muitos anos atrás. Tô pensando que é. Ah, perguntei na... Essa briga ele já contou em outras ocasiões. Eu já transei. Vocês querem ver o sangue mesmo das pessoas. Briga véia, né? Eles já fizeram as passas. Então eu não vou contar, vou contar outra notícia. Então me conta do Papa. E o Papa, o Papa é o seguinte, tá rodando um vídeo do Papa, onde tem uns fiéis que vão lá no Vaticano. É sensacional. Você viu esse vídeo? E a pessoa vai beijar a mão dele e ele puxa a mão assim, ele dá um solavanca e puxa. E aí tá falando que ele não gosta que as pessoas beijem a mão dele, porque ele não gosta. Porque baba, sei lá, esses negócios. Só que o Vaticano deu uma versão Vaticano. É. Qual é a versão oficial? A versão Vaticano é o seguinte. Esse Papa tá estranho. Disse que é o seguinte, é, porque as pessoas gostam de beijar o anel, o papal dele lá. É isso aí mesmo. É um anel de ourão lá. E falou que aí quando você beija em si, você deixa o seu germe lá. Aí vem o outro beijar também. Então você vai trocando bactéria pelo anel do Papa. Mas se for original, deixa no molho. E o Papa falou assim, eu que sou uma pessoa de Deus, quero o bem da humanidade, não quero passar bactéria pra um bactéria. Não quero trocar bactéria pelo meu anel. É verdade, tem gente que vai lá só por causa do anel do Papa. Só pra beijar o anel do Papa. É isso aí. Só pra beijar o anel do Papa. Só pra beijar o anel do Papa. Agora, eu não sei qual a versão é verdadeira. Que o Papa fez cara de nojinho quando as pessoas iam beijar, fez. Fez. Ó, me falaram que o jogo do Flamengo pegou fogo hoje mais. Foi o jogo da televisão, na verdade, foi esse daí. Flamengo e Fluminense. Tá queimando no Rio de Janeiro, né, Angelo? A maior audiência do futebol de quarta-feira foi da Globo, foi Corinthians e... Foi pros pênaltis, né? Foi pros pênaltis, né? Mas esse jogo foi demais. O Corinthians é a segunda esse ano com pênaltis, hein? É. Foi com o Racing. Com o Racing, que foi a transmissão pela RedeTV. É isso aí. Na Copa Sul-Americana e ontem pelo Campeonato Paulista. Pênaltis dá audiência, né? Dá audiência, pênaltis dá audiência. Todo mundo para pra ver pênaltis. E o pessoal todo torcendo contra o Corinthians aí. Dá mais mesmo, né? Esse jogo... Do Flamengo? É, esse jogo do Flamengo começou assim, ó. Logo no comecinho já teve um gol anulado do Fluminense, o VAR. Aí depois teve o gol do Flamengo. Aí teve um pênalti pro Fluminense, VAR. E no finalzinho... Mas aquele juiz é um banana, hein, mano? Ele é atrapalhado, Tató. Ele é atrapalhado. É banana, não. Porque ele não errou nada. Não tem comando. Não tem nada, né? É isso aí. Tomou peitada de jogador. Bunda mole. Juiz bunda mole. Até o Rodrigo Caio chegou junto, né? E teve duas expulsões. A do Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma entrada no jogador do Fluminense. Deu uma pesada. Deu uma pesada. Criminosa mesmo. E que deixou o jogo igual, né? Porque o Flamengo é bem melhor que o Fluminense. E aí depois da expulsão, o jogo ficou igual. E teve o lance do Abel Braga, que saiu de... O que aconteceu com o Abel? Ah, ele teve um piripaque no banco, no final do jogo. Foi pro vestiário lá, pro ambulatório. Fizeram um eletro nele ali mesmo, pra ver se ele tava tendo um ataque cardíaco, qualquer coisa assim. Não tava, mas foi pro hospital. E disse que ele vai ter, acho que fazer uma... Aquela... Na seia lá. Ele teve uma arritmia, né? Aí ele tá internado, até agora. E ele vai ter que fazer o quê? Como fala aqui? Que põe o estente lá. Ângel, qualquer coisa. Ângel, pastinha. Não, mas é a outra. E o Ganso também foi expulso no... Ablação, tô falando de ablação. Pera aí, pessoal. Um em cima do outro, vocês tão falando. É que o Anjo não presta atenção, por exemplo. Tadinha, turminha. Tô quieto. Dá áudio na ouvida do negão, que ele não deve tá ouvindo. Põe aqui. E o Ganso, o Ganso foi expulso aos 50 minutos do segundo tempo, porque ele empurrou o quarto árbitro. Aí ele tava do lado assim, daí ele deu empurrão no cara. Daí o juiz veio e veio e veio. Empurrou e xingou, né? A Sabrina, desde o ano passado, que ela ficou grávida, teve 30, licença, ela deixou um monte de programa pronto. Fizeram uns requentários, uns micro-ondas lá, e ela tá no ar até hoje, só com coisa gravada. E aí a Record vai mudar um projeto pra ela novo, que não é o programa da Sabrina que ela tinha. E no lugar vai entrar um programa que a Tiziane faz, vai começar a fazer, que chama Troca de Casais. Troca de Esposas. Já faz e vai reprisar no horário da Sabrina. É isso que eu tava dizendo. Já faz, mas vai ter a temporada nova. E sabe quem tá participando da temporada nova? O Zayder. O Zayder, o Zayder. Juro por Deus. O Zayder, meu amigo Zayder, do Plante Raiz, foi... Ele vai morar em outra casa. Não, ele ficou... Uma mulher. Vem uma esposa. É, vem uma mulher pra casa dele, e a mulher dele foi pra casa do cara. Cara, eu assistia isso aí. E no meio da... É Troca de Família, que chama? É. Antigamente era, agora a Catista é a Tiziane. E aí essa temporada nova tem o Zayder. Entendi. Na Smart Fit a gente corre, levanta peso, dança, faz circuito de emagrecimento. A Smart Fit não cansa de inovar pra facilitar a sua vida. Faça treinos exclusivos e exercite na maior rede de academias da América Latina. Smart Fit, mais de 660 unidades. Planos a partir de 69,90. Smart Fit ponto com ponto BR. Faça a sua adesão. Vai que é fácil. Vai pra Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina. Negão, o que você quer falar? O Borja torceu o pé no treino do Palmeiras. Que bom, que pena. Mas aí ele não se machucou, voltou pro treino. Ah, que pena. Pode ir, que pena. Que bom. Que bom que ele voltou pro treino. Que bom, né? Não aconteceu nada. Na hora a galera ficou meio preocupada. Não vão emprestar ele, vem do nada. Tem um time, tem um time dos Estados Unidos querendo ele. É? É. Aí vamos ver se ele vai. Eu do Palmeiras, coitado do Borja, ele pode até ter boa intenção, mas não deu certo. Não deu certo. Ele tem que ir pra um outro lugar aí, porque ele faz gol, bicho. É isso aí. Posso falar? A gente tá falando do Borja perdendo gol. É isso aí. Significa que a hora que ele começar a botar essa bola pra dentro, velho, faz só uns quatro anos que ele não consegue, né? Mas ele faz dois anos e meio que ele tá nessa brincadeira que ele não vai. É o Emelec. O Emelec quer contratar ele, né? Do Equador. Não, tem um time da... A dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos que tá querendo ele. Mas o Emelec também quer. É, então. Vai cada uma que eu te falo. Fala aí, Cadião. A grande discussão hoje nos veículos de esportes era se o Pato foi um chapéu no Palmeiras ou não. Acho que esse negócio do São Paulo. Acho que não. Eu acho que tinha uma informação que eu li hoje, é que o pai do Pato já tinha dado a palavra pro Palmeiras e que o Neto caiu nessa conversa, né? E que foi o Pato que procurou o Palmeiras. Não foi o Palmeiras que procurou o Palmeiras. Isso, eu vou ser muito sincero. E aí depois ele acena com o São Paulo. Eu acho que já tava apalavrado quase certo com o São Paulo há um bom tempo. E o Palmeiras entrou nessa só pra acelerar o processo. Pra encarecer um pouquinho. Porque eu acho que a grande questão era a grana que ele tinha dado pro time chinês pra ficar com o próprio passe. Quem ia pagar isso? Eu acho que o São Paulo não queria pagar. Quando o Palmeiras entrou no negócio, o São Paulo tá bom, eu pago o São Paulo. Eu pago sua conta. Tá feito. Pode ser também. Mas o Pato ainda tá jogando alguma coisa? Tá jogando junto com a Rebeca. Pode já não ter o Pato. Alguém sabe? Acho que é vinte e nove ou trinta. É isso que vai ser uns trinta anos. Sim, mas acabou. Já tá na hora de virar jogador de futebol, né? Todo mundo fala, o moleque, o moleque já tem trinta anos, acabou que tá parando. Já tá igual o Neymar, né? E não aconteceu ainda. A gente olha pro Neymar e fala, o Neymar é um moleque. Tem vinte e oito já. Vinte e oito anos o Neymar, mano. É. Aí você fala, pô, daqui a pouco. Mas o Neymar já fez coisas, né? O Pato ainda não. Não, tudo bem. É. Mas não é mais moleque. Não tem uma Copa do Mundo nas costas, né? É igual o Messi, né? O Pato tá com vinte e nove. Joga pra caraca, mas não tem uma Copa, né? Quando terminar... Copa não é todo mundo que ganha, né, Tatá? Ah, mas você tem oportunidade de disputar. O Messi não ganhou, o Cristiano Ronaldo não vai ganhar. Mas tem uns países que cobram isso. Mas tem uns países que cobram isso. Não ganhou, homem. Ah, pipoqueiros. Pipocaram. O Neymar tem um déficit brasileiro. O Vampeta ganhou. O Vampeta resolveu, jogou. O Vampeta jogou. Raí, Raí. Agora, se esses caras não ganharam, faltou alguma coisa. Romário pegou aula. O time levou nas costas. Você acha que quando o cara não ganha uma Copa do Mundo, ele é um fracasso? Não, não tô falando na carreira, mas em Copa é. Claro que não, eu acho. Então tá bom. Claro que não, eu acho. Eu concordo com o Negão. Então tá bom. Eu acho que é. Eu acho que assim, não tem uma carreira dele, o Valakamé, que o Messi é um jogador ruim na carreira. Absolutamente. Agora que falta uma Copa do Mundo. É um craque. Mas pegar uma Copa do Mundo, do jeito que ele foi eleito cinco, seis vezes melhor do mundo... Mas aí tem tantas variantes. Muitas variantes. Se você pegar, por exemplo, eu lembro de dois, assim, o Alex e o Djalminha. Que eram craques. Nem disputaram o Copa. Quanto mais ganhar, por acaso, a carreira deles foi um fracasso por causa disso. Não, não, não. Ninguém tá falando da carreira, não. Ninguém tá falando isso. Agora, se eles fossem convocados na seleção, foi uma seleção... Falou assim. Você falou que ele é um merda. Não, não, não. Tão falando de Copa. Cuida de Manjuba. Não cuida, não. Pode dar palpita. Se esses dois jogadores que o Ricardinho falou fossem pra uma seleção, ia ser pra uma seleção campeã de Copa. Ah, Cristiano Ronaldo é um merda, então. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. É verdade, Djalminha, se tivesse sido convocado, tinha sido campeão. É isso aí. Era uma seleção campeã. Jogava bem pra caralho. Agora, você não pode cobrar isso de um Bale. Você não pode cobrar isso de um Cristiano Ronaldo. É. Que são seleções, tradicionalmente, que em Copa do Mundo não vão pra lugar nenhum. É, é verdade. Cristiano Ronaldo. Eu vou dizer mais uma coisa. O Messi tava querendo ir pro Ceará. Eu que não deixei. É isso aí. Não deixa não. Vai lá, dá um smartphone pra ele. Ele merece, o Messi merece vantagens do Tim Black. Olha. É verdade. Aproveite o Motorola G7, 12 vezes, 79 reais por mês. Na oferta com 10 giga pra vídeos no YouTube e muito mais. Tem ainda redes sociais ilimitadas e mais 10 giga pra usar como você quiser. Saiba mais em team.com.br. Tim Black, a evolução do pós-pago. Tá certo? Vamos fazer aí nesse... Ou quer fazer? Posso dar uma informação? Pode, pode dar. Hoje a gente vai tá no SBT. Depois da Praça Nossa, a gente vai tá no De Noite com o Danilo Gentili. É. Falando do lançamento do nosso livro, falando do encrenca, falando do quem não faz toma. É uma entrevista bem divertida, se você que tá ouvindo quiser acompanhar. É verdade. Deve começar, sei lá, por volta de meia-noite, meia-noite, meia-noite. Depois da Praça Nossa. Coladinho com o Carlos Alberto. É verdade. Coladinho. Acabou que a Praça Nossa começa ali. a nossa entrevista com o Danilo Gentili hoje. A Globo não renovou com quem? Com o Edinho? O que é Edinho? Jogador de futebol? Que história é essa? O Edinho é comentarista da Esporta TV. Da Esporta TV mais de lado que ele quer. Então pra gente, a gente não percebeu muito. Que ele fazia mais os programas lá do Rio e tudo. Quem eles não renovaram? É aqueles dias, né? É aqueles dias. Que aquela moça bonitinha fazia de manhã lá. O Ilevaque deve tá sorrindo à toa, hein? Ah, essa moça mesmo da treta. Que tretou com o Ilevaque. É. E aí a Globo não renovou o contrato dela. Acabou acho que agora no meio do ano. Mas já tiraram ela do ar hoje e colocaram aquela outra lá. Dani alguma coisa, né? Não, aquela Carol Cozinha lá. Quem é o cantor? Aquela outra lá. Não sei quem é, Denis. Fala o nome. Eu não sei. Carol Bacelos, não é? Essa aí, essa aí. Quem é? Eu também não sei. É uma moça lá que acha que é legal e não é. É? João Pedro falou que é jóia. Como é que é, Denis? Não é legal? Uma moça que acha que é legal, mas não é. Ah. Eu não acho ela legal. Então tá bom. Ele perguntou. Mas relaxa que é. É a opinião do Denis, hein, pessoal? É a minha opinião, viu, pessoal? E a Paola Oliveira que você falou que pintou o cabelo? Ficou linda. Aí você gostou. Poxa. Que cor? Ficou, Falcão? Ficou muito linda. Aí a minha opinião vale também. Ficou bonita? A Paola Oliveira é quase minha conterrânea. Vocês não estão sabendo, mas ela nasceu numa cidade a 20 quilômetros da casa que eu nasci. Ah, mentira. Não era o da Penha aqui? Não, é o pai dela que nasceu lá. Ela nasceu aqui. Ah, você já quer patriar ela lá. Você já quer repatriar. Ela pintou o cabelo, apareceu hoje ou ontem, não sei, de cabelo preto assim. É preto, né? Fica bem bonita. Tá bonita mesmo. E a Recarga Pay? A Recarga Pay é demais. O celular? É muito bom. Você já fez? Já. Recarga Pay, um dos maiores aplicativos de recarga do Brasil. Você ganha uma recarga de 10 reais pra sua operadora na hora. Pra ganhar é fácil. Você entra na loja de aplicativos, você procura por Recarga Pay, você faz um download grátis. Selecione recarga de celular, coloca o valor de 10 reais, tá pronto. Já sai falando, mandando um zap, postando uma selfie. O importante é que pra ativar o desconto é preciso inserir um cartão de crédito, mas nada vai ser cobrado. Recarga Pay, pague tudo pelo celular. Fechado? E amor, você quer falar o quê, Falcão? Não, eu quero falar que eu tenho esse recarga Pay faz uns 5 anos já. Foi aí, ele ligou pra mim. Fala, Ricardo. Tem uma pergunta aqui que vocês foram no show ontem, o Tatuola e o Denis foram no show do Paul McCartney. Pergunta do Gilberto, de Arthur Alvim. Certo. Ricardo, boa noite. Ontem, no show do Paul McCartney, eu vi um monte de postagem de pessoas com plaquinha escrito Nananá. Daí eu pensei, será que é pra cantar Hey Jude ou Nananá o Diabo dos Raimundos? Nananá o Diabo dos Raimundos. Todo mundo conversando. Nananá o Diabo. Dos Raimundos. Mas só que a gente acabou cantando Nananá. Hey Jude. Porque o Paul McCartney não sabia cantar dos Raimundos. Mas foi bom, bom show, né? Bom show, bom show. Tava divertido. Três horas. É um pouco lento, né? É. Ele tem 76 anos, né? Não, mas não ele é lento. Mas as músicas todas se encalminham. Mas uma coisa que as pessoas deviam aprender, essas bandas de rock, é tocar baixo. Porque o PA, o som do estádio era mais baixo, no começo você não move direito. Mas aí todo mundo vai calando a boca e aí fica uma beleza, né? Você tá ficando velho. Tá ficando velho. Tá ficando velho. Você nasceu velho, Denis. Tá bom. Tava bom demais. Mas o som tava ótimo, tava tudo muito legal. Tava baixo, tava uma delícia. Intervalo, a gente faz intervalo e já volta pra fazer o... Canteixa. Não, não. Não, não. É o rapazinho da rede. Fuzada na rede com o nosso amigo Falcão. É, o Bico. 89, a Rádio Rock. Que horas são? São sete horas e quarenta e três minutos. A Rádio Rock. 89. Começou a Black Sub com os melhores preços pra sua viagem. Garanta hoje mesmo a sua trip com até setenta por cento de desconto. Parcele sua compra em até doze vezes e ainda acumule pontos livelo na seleção exclusiva de hotéis. São ofertas arrasadoras pra você economizar bastante. Olha só. Passagem aérea e de volta. Mais cinco noites de hospedagem em Porto Seguro. A partir de quatrocentos e vinte e três reais. Mais taxas em até doze vezes e sem juros. Olha que beleza. Tem também passagem aérea pra Fortaleza. Pra você visitar o Falcão. Pode ver o trono lá. É isso aí. A partir de quatrocentos e noventa e nove reais. Com taxas inclusas. Vem com a Subviagens e prepare as malas. Sua viagem começa aqui. Pesquise por Black Sub ou acesse já. Submarinoviagens.com.br Ken Reeves teve que fazer um pouso forçado com o avião onde ele tá? É, não foi. Ele tava dentro de um avião. Ele tava pilotando ou não? Não, não, não. Ele tava num avião comercial que ele não sei onde pra não sei onde teve que pousar não sei aonde. Ah, foi. Perfeito. Mas aí o Dênis. Essa informação foi ótima. Ou seja, pode trabalhar em qualquer... Até no Jogo Nacional. Agora é preciso. Imagina. Ele tava indo de um lugar pro outro. Imagina o William Bonner chamando você. Agora as informações com o Dennis Mato. Boa noite. Direto de Nova York. Dennis Mota. Ator internacional Ken Reeves acaba de sofrer um pouso forçado na aeronave que ele tava... Acaba de sofrer um pouso. Começa de novo. E o nome dele é Rivers. É. Começa. Nosso... Nosso... Nosso correspondente internacional, Dennis Mota. Boa noite, seu William. Seu William é o seguinte. Ken Reeves tava indo de um lugar pro outro. No meio do caminho o avião teve um trimelique, teve que pousar. Trimelique perdeu o emprego lá. Não usa essa palavra. Vamos começar. Começa de novo. Boa noite, seu William. Boa noite, seu William. Ken Reeves tava indo de um lado pro outro. Óbvio, rapaz. Ken Reeves estava numa aeronave que teve um problema no ar. Teve que fazer um pouso forçado numa cidade que não era o seu destino. Nessa descida teve que pegar uma van pra ir até o destino final. Óbvio. Pra você dar uma notícia. Fala a fonte. Fala da onde veio. Foi lá dos Estados Unidos. Da NASA. E aí que aconteceu? É difícil, hein? É difícil. Tá com o problema, né? Ele teve que ir de van. Quatro horas de van até chegar no destino final. E junto na van foram algumas pessoas que estavam na aeronave. Aí que foi o problema. Qual foi o problema? Não queria conversar com o cara. Imagina quatro horas com um monte de gente que você não conhece e as pessoas perguntando com isso que você não quer falar. Aí assim, posso tirar uma selfie? Como é que foi fazer aquela deitadinha de costas de uma atriz? Mais informações daqui a pouquinho com o Denis Mota. Essas informações precisas. O Denis Mota tá lá no local. Tô em louco, seu William. Aonde? O que ele sabe? Claro. O que ele sabe? Me falaram que o Pedro Bial tá com depressão? Não, tá tola. Você é um fofoqueiro muito desatualizado. Você é um fofoqueiro. Eu não sou, tô te fazendo uma pergunta. Direto do Rio de Janeiro, Denis Mota com a informação de Pedro Bial. Boa noite. O senhor Pedro, que trabalha aqui na emissora, ele teve uma depressão há 19 anos atrás, uma coisa que nunca foi noticiado. Na época, ele era casado com o Júlia Gantz. Então chega, chega. Essa coisa velha. O Silvio Santos brigou lá atrás. É que as pessoas estão revelando agora. Por exemplo, você sabia que a Anitta namorou com o André Marques? E eles chifraram com a baralha do Faustão? Já, já. É velho, meu. Que ele catava a baralha do Faustão? Não, ele vai escutar. Direto do TV Fama, Denis Mota. Ok, ok. Boa noite, Nelson. Tudo bem, Flávio? Ok, ok. Anitta catou Hampton Neymar no mesmo período e tomou um chifre de André Marques. Diz que a melhor chimbala que ela deu foi com o Stablish. É mesmo? Falou com ele. Ah não, agora também não vou contar. Ele tá casado, ele falou. Mas antes ele não era. Ele catou ela lá atrás e disse que... Mentira. A Chibatara das Galáxias, aquela Chibatara igual no filme do Falcão. Sideral. Sideral foi com o Stablish. Mentira. Mas disse que ele bebia muito. Ó, o que que tá acontecendo? Eu não entendo, posso falar, eu tô chateado. Por quê? Porque esse negócio do Pedro Bial aí, tá... Tá com depressão. Tá com depressão. Não mofou o cérebro dele. Não mofou o cérebro. Foi o remédio. Ele foi pegar o remédio pra usar e o remédio tava onde? No armário da cozinha. Quando ele foi pegar o remédio de depressão no... Pedro Bial. Pedro Bial. Foi pegar o remédio de depressão na cozinha. Quando ele pegou o remédio, que ele pegou aquela pílula branca pra tomar... Era branco ou era azul? Tava azul. Se tava azul, então mofou. 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 Não seria verde? Mais ou menos. Ela era azul, mas ficou esverdeada. Exatamente. Mas ela foi branca hoje em dia. Mofou, mofou. Mofou, pedo Bial, mofou. Infiltração no banheiro. Ou seja, o mofo deu na pílula e não marrele nada. Deu marrele nada. É isso mesmo. Exatamente. Quando você for guardar alguma coisa que é importante pra sua vida, você tem que guardar num lugar impermeabilizado. Seco. Seco. Sem ácaro. Sem nada de coisa que vai deixar seu negocinho verde. Você tem que passar SICA. S-I-C-A. Impermeabilizante com tecnologia suíça. É isso. Você encontra nos melhores home centers. É aquele do triângulo vermelho, que lá tá assim, ó. Então o triângulo vermelho, você vai falar, S-I-C-A. É SICA. Pode comprar. Tanto que pedo Bial sarou, porque ele arrumou o quê? O armário. E o remédio não mofou. Não mofou mais e pedo Bial saiu da depressão, porque usou SICA. Exatamente. SICA é a líder mundial impermeabilizante. Se não aceita outra marca, tem que ser SICA. Qualidade suíça na reforma e também na construção. Use SICA. Boa. Ó, mensagem do Edu Ramírez. O noticiário do passado do Denis tá bom demais. Daqui a pouco ele vai falar que o Tancredo morreu. Você não sabia, não? Tá chegando abril, né? Vamos fazer? Tá tudo certo? Cadê a... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá lá, né? Então vamos. Pode soltar, bisnaga. Fuçada na rede. Um Fuçada na rede diferente. Com muito mais tamanho. Ele é grande. Ele é enorme, esse Fuçada. Olha o tamanho do homem, velho. Ai. Altamente bonito. E ele tá com um casaco hoje que tá me deixando cafifado. Eu também. Quando ele chega perto de uma pessoa que possivelmente é corno, possivelmente, não posso afirmar porque eu não tava na cama pra saber. Mas o casaco não mente. Mas o casaco dele não mente. Por exemplo, encosta em Denis Mota, meu amigo Falcão. É um... O que acontece com o casaco? Teste de contato. É pra ver. Na testa. Aí ó. E se acende o casaco, é o quê? Se acende o corno. É corno. Vamos apagar. Tudo dá pra apagar. Agora, vê no negão. Eu acho que não. Não tem jeito. Esse casaco é impossível. A sensibilidade danada no rosto nem é enxergar perto de você. Não, meu amigo. Nem chega. Nem chega com o meu acende de longe. Ah, não explode o casaco. Pega fogo. É capaz de explodir esse casaco. Tá de brincadeira. O Ricardinho fuça Falcão e a gente fica sabendo. Maísa. Opa! Maísa. Sucesso o programa da Maísa, hein? A Maísa postou um vídeo, quando ela tinha uns 5 anos, cantando a música Maria Chiquinha. Juntos. Sabe quem que tava cantando com ela? Maria Chiquinha e Sandy Júnior. Sandy Júnior. Quem tava cantando com ela essa música era o Adigama, que fez o Piscininha. Piscininha? Ah, tá de brincadeira. Quando eles eram pequenininhos, olha o trechinho aí. E aí, qual o objetivo dela de postar isso aí? Pedir ingresso pra Sandy. Ah! Ah, Sandy. Eu já fazia você quando tinha 5 anos, me arruma o ingresso. E aí, a Fernanda Paes lembra que é amiga da Sandy, fizeram o seriado junto na época lá que eles faziam o seriado. Falou assim, aí é jogo baixo, você vai ganhar 10 pares de ingresso pra ficar lá na frente, porque a Maísa postando. Postando. E quem fez isso também, na sequência, foi Ivete Sangalo. Também colocou. A Ivete Sangalo também fez um post na rede social dela, dizendo assim, Sandy Júnior, lá, né? Sandy Júnior é a minha pessoa, né? É. Ô, Sandy Júnior, eu vou chegar às 4 da manhã pra ficar na fila do Gagarejo, sou muito fã da dupla. Olha que loucura, Focão. Tá todo mundo mendigando convite pra Sandy. Até o Whindersson Nunes fez isso? Oi. É de lascar porque eu sou da mesma época, da mesma idade da Sandy, mas deu ingresso pros povos todos e não fornei um pão. Cê deu pra todo mundo e não apareceu ninguém. Foi nenhuma. Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho? O Gaúcho. O Renato Gaúcho é pai da Portaluppi. Isso aí. O Grêmio inaugurou essa semana uma estátua do Renato Gaúcho, que ele foi o ídolo lá. Isso. Ele pediu a estátua. Libertadores como jogador e como técnico. Como assim pediu? Ele pediu. Não foi assim, vou fazer porque você é um craque? Não. Ele merece, mas ele pediu. Na renovação do contrato dele, ele falou, eu mereci uma estátua aqui. Ele jogou tipo assim, jogou pra torcida e aí fizeram a estátua dele. E ficou bonito ou ficou parecido com o Falcão? Aí pergunta pro Ricardinho. Ah, então tá lindo. Começaram comparando qual ficou mais bonita. Se foi a dele, a do Cristiano Ronaldo ou a do David Beckham. Mas daí as pessoas acharam, não tá parecido com nenhum desses. Tá parecido com o Ronald McDonald. Midi. Olha aí. Olha isso aí. E tem vários memes. Tem vários memes. De bailarina. Olha a posição que ele tá na estátua. Ele tá com o braço aberto e a boca aberta. Olha quanto meme já surgiu da... Dá de brincadeira. A de bailarina ficou boa. Se fizesse uma estátua desse jeito pra mim, eu mandaria explodir. Aliás, Lisca doido tá querendo uma estátua também lá no Jardim Ceará. Pode fazer, pode fazer. Galvão Bueno. O que que tem o Galvão Bueno? O Galvão Bueno escapou por pouco de uma pegadinha dos torcedores brasileiros. Por quê? Porque não amistoso da seleção brasileira contra a República Tcheca, a Globo faz uma votação pras pessoas escolherem o melhor em campo. Certo. O craque do jogo. E aí todo mundo pensando, ah, será que será o Firmino? no Gabriel Jesus? Não. Deu um jogador da República Tcheca. E aí... República Tcheca? Olha o Galvão. Deixa eu ver. E terminou a votação do craque do jogo. Ah, meu torcedor. Eu tinha certo. Houve um movimento... Na internet, Andrés Kudela. Ah! Estavam pensando que eu ia falar diferente. Andrés Kudela. Vinte e oito vírgula trinto vencedor. É um bom humor bacana. É muito legal. Valeu. Isso é o voto da ironia. É o voto da ironia. É o voto da ironia. Muito legal, muito legal. Queríamos que ele falasse sem o acento. É verdade, é? É, mas na verdade não tem esse acento não. Como é que é o nome dele? É Kudela mesmo. Eu voto. Eu também votei. Você votou? Eu votei, claro. Eu vou deixar de votar. Queria ver o Galvão falando? É, ele não falou, né? Ele não caiu na conversa. O Brasil ganhou de três a um. É isso aí. Sasha Meneghel. O que que tem a Sasha? A família do namorado dela, o namorado dela é o Bruno Montaleone. Sei. A família dele falou que tá impressionada com as atitudes da menina. É mesmo? Falou que ela, quando acaba o jantar e o almoço, ela lava a louça. É isso aí. Arruma a casa, deixa tudo arrumadinho. Foi bem educada pela Xuxa. Não. Não, sim. Foi bem educada pela Xuxa. Ela mora sozinha aonde? Em Nova Iorque. Em Nova Iorque. Não tem ninguém pra fazer o seu serviço. Ah. Você, com mais dinheiro que você tenha, você mesmo que faz essas coisas. É isso aí. Não existe empregada doméstica. Exatamente. Não existe empregada doméstica. É raro quando tem, é porque tem um, né? É muito rico. Mas o que acontece, isso é mentira. Isso aí é pra agradar a família do noivo. Carrinho pra torcida? Carrinho pra torcida. Você acha que ela não faz nada disso? Claro que não. A própria mãe dela falou a Xuxa. Quando casar, para. Quando casar, para. Não, quando noivar, já para. Diz que na casa dela, lá, a maior bagunça que tem na casa dela é quando tá a Sasha e a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine é amiga da Sasha desde infância, estudaram junto. E a Xuxa falou assim, muitas vezes eu chego lá, tão as duas, não dá pra entrar na casa. De tanta bagunça? De tanta bagunça. Ela falou, no quarto, então, é roupa que eu tenho que sair pulando. Que não quero comer nada assim. Pra chegar do outro lado do quarto. Ela é desorganizada assim? Não é desorganizada. As duas são no signo de leão. Elas sabem tudo onde estão as coisas, mas são muito bagunceiras. Na verdade, a notícia não é tanta assim. Ela cozinha direitinho, mas só que a gente não aguenta comer. A comida é ruim demais. É ruim demais. Não sabe fazer um ovo. Não sabe cozinhar um ovo. Tá vendo, Paulo? Aí não dá, hein, negão? Aí não dá. Não dá. Se te convidar pra tomar uma cassacha, você não vai. Uma cassacha, até que... Rodrigo Boccardi. O que tem Rodrigo Boccardi? O Rodrigo Boccardi, ele quis fazer uma espécie de fuçada na rede ao vivo no jornal. Ih, azedou. Daí ele leu um posto, sabe de quem? De quem? Da repórter mesmo do jornal. E aí, o que ele fez? A repórter Luísa Vaz. Ele escreveu assim, ah, o que a Luísa Vaz postou? E ela tava... Do lado dele. Não, tava no link. No link, no link. A postagem dela dizia o seguinte, Vou confessar, sou pura ansiedade para o show da dupla Sandy e Júnior. Faz parte da minha infância. Depois de muita persistência online, rolou o ingresso para o primeiro show. Agora aguente esse turu-turu. Daí ele chegou pra ele e falou assim, Agora eu quero que você faça o seguinte, Luísa. Explica pra galera aí o que é turu-turu e canta aí a música. Doção de Júnior. É, daí o que ela fez? E a letra é? Esse turu-turu-turu aqui dentro. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Você abatiu a menina passar essa vergonha no ar. Fez, colocou. Sabia que esse turu-turu é abatiu do coração? Sabia, você me ensinou isso. Você era um cara fã de Sandy e Júnior. Vou mandar um tweet também pra Sandy e Júnior. Manda, você quer ir no show do Sandy e Júnior? Eu quero ingresso. É? É. Eu conheço o Vamos Pular. Vamos Pular. Vamos Pular. Vamos Pular. Vamos Pular. Conhece mais. Conhece mais. Conhece mais. Eu conheço. Sobe a lenda dessa paixão. Conhece mais. E aquela? Aquela que o Júnior chega todo bêbado na madrugada? Isso aí, o Turquinha, o Maria Chiquinha. Essa aí. Ah, essa aí. Abre a porta, o Maria Chiquinha. Obrigado, Denis Mota. Muito obrigado. Nossa Senhora. Sidney Magal. Tá. 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 O Sidney Magal postou uma foto com o Zé Loreto. E o Zé Loreto vai fazer o filme do Sidney Magal. Ele vai ser o Magal. Ele vai ser o Magal. Olha aí. Que legal. Magal. Vai rolar uma suruba também. Rapaz. A mulher dele vai ficar de olho nessa tal de Sandra Rosa Magalena. Não chega perto dela, não. Batata vai assar, né? O que vai rolar lá é em Fernando de Noronha, não é verdade? Tem nada a ver com a história do Magal. O Sidney Magal é baiano? Não sei. Rapaz, eu acho que ele é carioca. Não, ele morou em Salvador. Ele ainda mora. Ele ainda mora lá. Mas ele é carioca. Acho que é carioca. Tá bom. É só uma questão. O que o Falcão falou, eu acredito. Será? Será? Quase. Ele é irmão do atriz aí, né? De quem? Qual é a atriz que é a irmã do Magal? Você? Ah, Maria Magal. Não, rapaz. Da Globo. Atriz da Globo. Que é a irmã do Magal. Pesquisa aí nos Google. Vamos achar. A gente põe na... O Marcelo encaixa pra nós. Vai, eu não sei. O que mais quer dizer? Por que chega? E o Jojo? Ah, a gente. Todinho. Denis Mota. Eu vi nos olhos do tatuado que ele queria fazer a Jojo. Atenção, atenção. Denis Mota. Jojo Toddynho. O que que tem a Jojo Toddynho? Pela primeira vez se diz deprimida com o seu corpo. Por que? Ela tem uma autoestima muito elevada, sempre teve. Porque todo mundo sabe que ela tem um corpão, né? Assim. E ela diz que esse corpão assim dela, tá deixando ela muito triste porque andou caindo a autoestima dela. Eita danada. Ela falou assim, ela nunca teve que usar a sutiã e agora tem que usar pra segurar a autoestima. E ela falou que ela já emagreceu com 14 quilos e vai operar a autoestima dela pra poder voltar a ter autoestima lá em cima. Que isso? Mas falou que ela perdeu 14 quilos. Já perdeu 14, vai operar a autoestima pra levantar ela. Tava ruim. Tem foto dela aí pra gente ver se perder. Qual a autoestima baixa ou qual a autoestima levantada? Não, os 14 quilos. Quero saber onde tá esses 14 quilos. Onde é que foi parar? É isso, o Jojo Toddynho. Mas ela tá linda assim, deixa eu te ver. Tá bonitona, não fica mexendo. Ela é espectacular, não tem que mexer nada. O que vale nela é isso aqui, ó. O que que tem? A cabeça. Ah, tá. Ah, pra você carocheio. Cadê? É isso? É isso. Então tá bom. Ó. Ah, graças a Deus. A Fiat preparou pra você um momento. Ó que legal. Dá ganhar meio milhão de reais e ainda conhecer a casa do BBB. É? Vai pro Big Drive Fiat, faça um test drive, concorra meio milhão de reais e uma visita à casa mais vigiada do país. Fiat Toro, versões a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa, taxa zero. Bônus de até dez mil reais na troca do seu usado. Fiat Argo Drive, um ponto três, a partir de quarenta e nove mil, novecentos e noventa, com IPVA grátis também. Todas as versões do Fiat Gran Siena com IPVA grátis. Vai pro Big Drive Fiat, vai correndo aproveitar. No trânsito, a vida vem primeiro, vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. E a Resch, tag, negão. Tá, tá, não ter por causa dos pênaltis não dá, né? Quase perder o trem pra voltar pra casa. É, pergunta, pergunta de verdade. Como é que foi pra voltar ontem aí, Cadinho? Não, agora que os jogos começam nove e meia, não tem problema. Porque o jogo acaba onze e meia. Os pênaltis, eu cheguei no metrô e no trem, ainda não era meia-noite. Mas a Tatá já tava dormindo. É verdade... É verdade que a Record tá cobrando dezessete mil reais pro médico? Eu não acredito nisso. Pra ser colunista? Na real saiu essa notícia, mas eu não acredito de verdade. Eu também não acredito nisso, não. O que eu acho que pode ter acontecido, o que eu acho que pode ter acontecido, essa notícia é da Record News. A Record News é o canal de notícias da Record. Certo. Então assim, às vezes a emissora vende alguns horários pra produtoras. Os caras pagam um horário e faz a produção. Eu acho que essa produtora tá cobrando de quem quiser participar. O que é uma coisa comum de os caras que compram o horário cobrar de quem vai participar. Claro. Eu acho que é isso que tá acontecendo. A Record não faria isso. de você estar cobrando dezessete mil reais pros médicos irem lá fazer... Vocês são as coisas de médico falarem na televisão? Sim, sim, sim. Ah, eu sou um mastagista, não sei o quê, faço delinagem linfática, emagreço você em cinco dias. Ah, é uma forma. Mas eu acho que é uma produtora. É, não é possível. A não ser que tenha alguém aí falando em nome da Record e não é, né? Um cara no meio, né? Algo no meio dessa história. Ah, você quer entrar, ter um programa lá? É, eu tenho um atravessador. Eu tenho um caminho, é. É, um atravessar, fala aí, Cadinho. O Guilherme de Los Angeles. Los Angeles. Tá discutindo as notícias que você deu, dele. Ah, vamos falar. Do que no Reeves. É Reeves, não é Reevers. Reevers. Que no Reeves... Ah, o Reeves é o Johnny. Ele não reclamou de ajudar a galera. Na real, ele que agilizou a van para os passageiros e ainda dirigiu a van. Então. Então você tá fazendo maldade. Falando que ele ficou de saco cheio. Não falei nada disso. Você falou, sim. Não falei nada disso. O que você falou? Eu falei que ele teve que... Você deu uma notícia? Fala, Fonte. Fala da onde veio. Eu falei que ele teve que ficar quatro horas na van com as pessoas perguntando pra ele como é que era virar o corpo pra trás numa crise, rapaz. Ele preocupado dirigindo a van pra todo mundo. Eu tô razão, Danes. Ele falou isso mesmo. E eu, Momo? Cozinheiro contratada pela Band. Isso é uma história longa. Muito longa? Não, mas eu consigo resumir. Eu imagino. Falou, galera. Só que não. Até amanhã, valeu. Cozinheiro contratado pela Band, abre aspas, disse o seguinte. Se a Ana Maria me chamar, eu vou na hora. O que aconteceu? Essa semana, teve uma coisa aqui em São Paulo muito bacana, que a prefeitura, junto com algumas empresas, ofereceram seis mil vagas de emprego pras pessoas e a inscrição era no Vale do Anhangabaú. Teve gente... Parecia a final do campeonato. Olha, eu nunca vi tanta gente numa fila de emprego, você vê que a situação não tá fácil mesmo. Mas enfim, a notícia começa aí, por quê? O primeiro, o cara número um da fila, é esse Bruno. E aí a Globo entrevistou ele, o repórter da Globo e falou, quem é o número um? Eu sou eu. O que você faz? Eu sou cozinheiro. E o meu sonho é cozinhar. Eu morei em Portugal, faço bacalhau, não sei o que é o meu sonho. Eu tô aqui pra conseguir uma vaga em qualquer coisa, de caixa, de mercado. Tô precisando trabalhar. E o meu sonho era cozinhar com a Ana Maria Braga, porque eu sou um cozinheiro. O cara número um da fila, é o Bruno. O que aconteceu? Aí o Bocardi deu uma moral pra ele. Aí a Ana Maria Braga abriu o programa dela e falou, não, eu vi o cara, vamos trazer ele aqui. Isso na terça. Na terça mesmo, ele arrumou um emprego na fila, porque ele tinha a qualificação, e a Band chamou ele pra trabalhar com a Band, com a Kátia. A cada 15 dias ele vai cozinhar. E um restaurante tirou ele da fila e falou, vem trabalhar comigo no restaurante. Esquece a fila. Caramba. Você faz, ele se transformou. Pô, graças a Deus, Deus olhou pro ele. Só que a Ana Maria Braga, quando foi chamar ele pra ir, a Band já tinha chamado. Aí ele falou, se a Ana Maria Braga ia chamar a Laga Band. É lógico. Tá certo. Ó, olha que demais. A CETI tá com o lançamento do Tatuapé, que não dá pra perder. É o Sky Park na rua Tuiuti. Parque do Piqueri, varanda Sky, piscina com raio olímpica, quadra esportiva, beat tênis, e muito mais. Sky Park é assim, lazer, conforto, sossego, acima de tudo. Apartamentos de três e também de quatro dormitórios e espaçosos. Dois decorados na rua Tuiuti 658. Você pode dar uma olhada lá que você vai adorar. 20 92 92 88 é o telefone ou acesse cetin.com.br barra Sky Park. Sky Park, Tuiuti, simplesmente demais. Fala, negão. O Zampaoli, né? Ele é um cara diferentão mesmo. Ele é mesmo. Pegaram ele um dia fazendo um futebol, ele lá na praia, devolveu o salário. Agora ele tá indo de bicicleta pros treinos do Santos. Mas ele mora um daqui? Não, ele mora em Santos, né? Se ele saísse daqui não ia nem... Não, tem treinador que mora em Santos, treina em Santos, ele vai de Mercedes, vai de... De tudo que é carro. Tem alguma coisa... Qual que tem a marca do carro do cara? Qual o problema do cara? Qual o problema do cara? Ele vai de carro. Eu falei que ele sai, ele tira a Mercedes dele da garagem pra dar dois quarteirões, só isso. E o problema é ele quem? Ele vai de bicicleta. Se ele fosse de BMW e não de Mercedes, ia ter algum problema? Lógico que não, vamos ver um exemplo. Ah, vocês são chatos pra caramba. Você que é, você que é. O cara foi fazer um cruzeiro, vocês viram essa história? Um cara não. 16 passageiros foram presos. O que tinha com eles? Cocaína. Droga. Boa, Falcão. Droga. Cocaína. Os caras levaram, meu, num navio de cruzeiro. Pra vender no... É, acho que sim, né? Nas baladas lá dentro. É, é um cruzeiro que saiu de Santos e ia pra Europa. 300 quilos? Você leva tudo isso? É. O que vai fazer, faz direito, né? Já. Tá levando é pra sair. Eu achei que eu tava muito louco. 300 quilos é muita coisa, né? É, só que tava dividido em 16 passageiros. Eram 10 brasileiros, 3 belgas, 3 franceses. 300 quilos. Muita gente. Eu tô desacerdada com as quilos pra cada hora. Ah, você tá de brincadeira. É, se fosse por 10, dava 30. Se fosse por 15, dava 45. E volta de 45 e meio. Pronto. É, porra. 10, 10. 18 quilos. Foi o que eu falei. É. Então o canal tinha 20 quilos de pó. Só que disse que era pó bom. Pó purinho, porque lá transforma em um monte. E aí foi denunciado pelos próprios agentes, que todo cruzeiro tem uns policiais, uns agentes de segurança disfarçados lá pra ver se não tá acontecendo nada disso. E aí a Polícia Federal prendeu os caras, e aí agora vai querer saber de quem era a droga e tudo. Mas, pô, tem gente... Na Wizard você pode estudar diferentes idiomas além do inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, até português pra estrangeiro. São opções que você tem pra se tornar bilingue. O compromisso de aprendizado continua. Dois anos de curso, você conquista um certificado internacional de inglês, ou os caras oferecem aulas gratuitas pra você chegar lá. Matricule-se, ganha uma assinatura do Telecine Play, mais o kit pipoca com pote, copa, almofada, é demais. Wizardregionalsp.com.br. Wizard, você é bilingue, Ricardinho? E temos Canteixa, né? Tem Canteixa, sexta-feira. E é mais conhecido como Amanhã. É. Ó, o cara mandou informações aqui sobre o Sidney Magal. Ele é carioca, foi casado com a Solange Couto, e a irmã dele se chama Lúcia Alves. Ah, Lúcia Alves. Ah, Lúcia Alves, não sei quem é. É Madeira. Eu também não sabia quem era. O Rafael Pilha falou que ele era a piada que se tornou o Fábio Assunção, né? É, ele falou que ele era o Fábio Assunção há uns anos atrás. E é verdade, né? É. Ele, todo mundo que queria sacanear negócio de droga, falar aqui, vamos ficar muito louco, vamos pegar uma pilha. Aí, agora já é o Fábio Assunção, né? Tem os memes, tem... É que o Rafael, teve uma diferença do Fábio aí, é que na época que o Rafael foi piada, ele não existia muita internet, né? Era pouca coisa de internet, memes, essas coisas. É, o Fábio Assunção, hoje em dia, mas... O Fábio Assunção também é um ator da Globo, que torna a notícia muito mais... Mais a causa. É verdade. E o Bruno Gagliasco, que beijou o João Vicente na boca, é verdade? É, eu beijo o meu. Eu não gosto da notícia velha. Ele postou ontem, na verdade, mas é um beijo velho, quando eles estavam apresentando alguma coisa no multishow, qualquer coisa assim, e ontem foi o aniversário do João Vicente, aí ele postou uma foto dele se beijando na boca, ai meu irmão, eu falei que um cara tinha mandado as mensagens, aí ela me corrigiu aqui, falou, não é cara, Ricardinho, eu sou a Jéssica de Interlagos. Boa! Uma adega climatizada, você quer pra botar um vinho? Isso precisa, precisa. Ficar armazenado na temperatura ideal, protegido da luz, contra vibrações, ventilação dedicada pra evitar o aparecimento de fungos nas rolhas, além disso, as adegas estão cada vez mais acessíveis e não pesam no bolso. Tô falando pra você comprar na Frigelar. É a hora de fazer isso. É isso aí. Tá começando a esfriar, antes de ter aquela bebida caprichada. Uma adega climatizada, acesse frigelar.com.br, escolhe o seu modelo e aproveite o seu vinho. Refrigeração, climatização é na Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste e também em Osasco. Vai comprar ar-condicionado, adega, é tudo na Frigelar. Momento Maguila. Boa noite a todos. Poderos Reis. Quem levou um par de ingressos pra assistir no Camarote Stadium, o jogo do São Paulo e Palmeiras, que rola nesse sábado, às seis, lá no Morumbi, foi o Marcos de Castro. Boa! Parabéns! Ricardinho! Eu queria falar o seguinte, sábado estaremos no shopping Praça da Moça, em Diadema, às três horas da tarde, na Livraria Curitiba. Se você for da região e quiser bater um papo com a gente, tirar uma foto, pegar o livro, fazer o que você quiser com a gente lá, estaremos lá às três da tarde. E outra coisa, a semana que vem tem a promoção do filme Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. Nós vamos, na quinta-feira, assistir o filme com vocês. Em algum cinema. Em algum cinema aqui perto, com o Falcão e com o Raul Gomes, que é o diretor. Negão, passou. Falcão. Não, só convidar pra quinta-feira a estreia do Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. E queria pedir pra usar o apito de chamar a Cone, pro pessoal não desacostumar. Exatamente. Pode chamar e ver se o Denis olha. Olha lá! Mas ele não queria, né? Quer mandar um recado? Rapidinho, vamos lá. Vamos que já estamos oito e nove. Um beijo pra Cláudia e pro Enzo, que estão lá em casa. Boa! Posso mudar o canal do Enzo? Vai. Pai, fala lá. Fala lá, fala. É estúdio Faísca. Ele vai lá, faz um monte de desenho, timelapse, tudo. Curte, curte lá, dá o sininho, aperta o negocinho. É isso aí. Estúdio Faísca. Legal. Você quer falar também? Pode falar rapidinho, vamos lá. Bom, boa noite a todos e mandar um beijo pra minha esposa, Andréia Zeppelin, e também um beijo pros meus filhos, o João e o Pedro Zeppelin. Boa! Grande abraço. Pim da Monhangaba, tá? Boa, legal. Grande abraço pra galera de Pim da Monhangaba. Ó, só pra deixar claro, hoje, depois da Praça É Nossa, no SBT, a gente tá no Danilo Gentili, no programa De Noite com o Danilo Gentili. Se vocês quiserem assistir, a gente vai tá lá dando muita risada, pode ter certeza que tá divertido. E eu dou uma chorada no programa, não queria contar isso, mas o filho da mãe me catou de um jeito lá. É uma história maluca que eu conto, que eu fico emocionado toda vez que eu conto. O programa tá bem divertido e tá bem legal hoje, lá no Danilo Gentili. Valeu? Valeu. Valeu. Fim de jogo. Quem não faz, toma. Fim de jogo.